Olá, bom dia! Vamos aos destaques dessa segunda-feira, 21 de agosto. A polícia catalã divulgou hoje a identidade do autor do atentado em Barcelona, na última quinta-feira. Yunis Aboyacob é marroquino e tem 22 anos. De acordo com os investigadores, ele está foragido. Era Aboyacob quem dirigia a van que avançou sobre uma multidão em Las Ramblas. Ao todo, o número de pessoas que morreu nesse atentado e em outro, que aconteceu horas depois, na cidade de Cambridge, subiu para 15. Outras 130 ficaram feridas. A polícia afirmou nessa segunda que todas as vítimas já foram identificadas. Entre elas estão pessoas de 34 nacionalidades diferentes. Aqui no Brasil, as Forças Armadas e as Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro realizam uma grande operação na cidade. Dezenove pessoas foram presas em sete comunidades, entre elas Jacarezinho, Alemão e Manguinhos. Um dos detidos é o soldado do Exército, Matheus Ferreira Lopes, de 19 anos. Ele é suspeito de vazar informações de uma outra ação para os traficantes. Por causa da operação, mais de 22 mil alunos estão sem aula nessa segunda, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação. Ciência! Hoje à tarde, o sol vai ser totalmente encoberto pela Lua com o chamado eclipse solar total. O fenômeno pode ser visto totalmente dos Estados Unidos entre 1 e 2 da tarde no horário de Brasília. Serão 2 minutos e 40 segundos de completa escuridão. Aqui no Brasil, ele será visto de forma parcial e quem mora em Roraima terá uma vista privilegiada, já que a escuridão será de 50%. O próximo eclipse solar total só poderá ser visto do Brasil em 2041, daqui 24 anos. Em Teveja, você acompanha o eclipse do sol ao vivo entre 4 e 5 da tarde. Não perca! Tchau! Tchau! Tchau!